Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, alô, dança rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança rebolando até o chão Ela só peste as tentação, só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber champom Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando, a mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando, baladeira perigosa, quis chamar num lancinho Quer fazer marquinha em ângua dos reis, tá soltando, é tão bem comigo Que hoje o raçante vai ser de R1 e a danada até canta Quando eu passo bolado, tirando de giro, tua fé até levanta Foi onde os meninos viu e pra nós esse foi o terça novinha no baile punk E calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança saia rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança saia rebolando até o chão Ela só pensa em ostentação, só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber champom Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando Ela mais top de linha de unha vermelha, com o dedinho me chamando Paladeira perigosa, quis chamar no lancinho Quer fazer maquinha em agra dos ex, tá solteira Tomé comigo, que hoje o raçante vai ser de R1 E a danada até campo, quando eu passo bolado, tirado de giro Tua saia até levanta, foi aonde o gásinho viu E pra nós esse foi o deixa novinha no baile funk De calcinha vermelha Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança saia rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, dança saia rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Acessem já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Vem, vem, vem